Foi uma chuva que começou por volta das 3h42 da madrugada do dia 4 e choveu até 1h30 da tarde. Portanto, 10 horas de chuva sem parar. Foi uma chuva intermitente, não parou. E o volume? Chegou a 147 milímetros. 147. O que isso representa, fazendo uma comparação com os últimos invernos, os últimos anos em uma única chuva? Essa única chuva que durou 10 horas, ela representa 25% dos nossos invernos. Nosso inverno, a média histórica anual é de 600 milímetros. Se a chuva atingiu praticamente 150 milímetros, é um quarto do inverno. E também é a maior precipitação registrada nos últimos 15 anos ou até mais? Perfeitamente. Chuva acima de 100 milímetros, nós tivemos em 2003, foi uma chuva de 125 milímetros. Mas chuva com esse volume, chegando a 150 milímetros, ocorreu na verdade no ano de 1974. Ou seja, a última vez em uma chuva tão intensa como essa foi lá na década de 70. Perfeitamente. E com relação, seu Eugênio, para os próximos dias, o que a gente pode esperar? Vai chover? O que representa essa chuva que chegou ontem? Se trata de uma frente fria que se estacionou praticamente a nível de nordeste e ela mantém essa estabilidade. Mantive o contato com o centro de previsões em Recife e a informação é que deve durar em torno de oito dias. Mas é evidente que não vamos mais ter uma chuva nesses dias como foi essa, mas deve sim ocorrer outras chuvas em áreas isoladas da região. Como o senhor frisou, ainda não é o início do inverno, não caracteriza o inverno? Não, absolutamente não. É uma passagem de frente fria, mas ainda não é, porque o que vem verdadeiramente caracterizar o inverno é uma sequência de chuva que proporcione as plantações. Mas ainda não é inverno. Mas ainda não é o início do 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 início do